Você vai anotar um alvo, nesses 58 dias que a gente tem para acabar o ano. Fazer o seu cérebro ter clareza acerca das coisas. É excesso de clareza que você precisa. Então, quando o seu cérebro falar assim, ele falou prosperidade. Prosperidade é uma coisa, é uma base, chama-se crescer. Eu falei antes. É uma única coisa. Alguém fala filosoficamente, não, a prosperidade é quando há um liderar. Aí você pensa, isso é filosofia. Mas a base natural do significado é crer, ser. Crescer. E você olha, por exemplo, para uma fonte de água que cresceu, virou um rasgo. No meio da terra virou um riacho, um córrego, que virou um rio. Que virou o terror de corredeira. Que afoga a gente, que tem peixe de 1,80m. E se a prosperidade de uma fonte, ou de múltiplas fontes se encontrando, prosperidade é crescer. Aí eu te pergunto assim, o que é o princípio? Não tem outra explicação. É a matéria-prima da criação. Essa é a clareza, essa é a essência, a raiz do negócio. Quando eu te pergunto o que é sabedoria, aí você vai entender, a sabedoria é uma semente. Aí que se eu te perguntar o que é riqueza, você vai falar assim, é o fruto. Então está resolvido. Todo mundo olhando para cá. Olha isso aqui, você nunca mais vai esquecer. Tem esse negócio aqui, chamado semente. Essa semente que eu preciso de um cachorro, cabeça de um cachorro. Não, de uma cobre, porque essa língua saiu para fora. Mas ela continua sendo uma semente. Agora melhorou. Essa é a sabedoria. Por que que é a semente, a sabedoria é uma semente e a semente é a sabedoria? Porque ela carrega toda a potência. Não sei se você vai usar. Então quando você põe isso na sua cabeça, você pensa. A sabedoria é uma semente. Quem é o tolo? O que não sabe o que fazer com a ideia. O que não sabe o que fazer com a semente. O tolo deixa a semente secar. A semente precisa de germinar. Então a sabedoria são as ideias. As ideias fizeram germinar. Elas fizeram para o campo de teste. Elas fizeram para a terra. Aí alguém fala, mas é muito difícil. Mas é claro que é difícil. A semente, para germinar, precisa ser sufocada. Então você precisa colocá-la lá na terra. Quando ela é sufocada, ela fala, eu tenho dois caminhos agora. Ou eu descubro a potência que tem dentro de mim. Ou então eu morro mesmo. O que que ela faz? O desabrochar da semente. O germinar da semente. O explodir da semente. É quando ela deixa de ser uma ideia. Ela deixa de ser só uma potência. E prospera. Então vamos lá. Etapa um é a sabedoria. Semente. Isso aqui, depois que você tiver clareza disso aqui, não tem quem te segura. Isso aqui rompeu. Vai virar uma plantinha. Sabe a plantinha? Do momento que isso aqui decide passar de nível, acontece algo chamado prosperidade. Aí vai ter as etapas, dependendo da árvore. Essa plantinha vai engrossando. Vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. Depois vira isso aqui. Essa semente, você não encontra ela no estado original. Você vai encontrar ela nas raízes. Está assim, lá debaixo da árvore. E essa planta engrossou assim. E o prosperar... Vou fazer a árvore que você fez a sua vida inteira. A etapa um é o prosperar. A etapa um é a sabedoria. A etapa dois é a prosperidade. Quando você usar essa palavra, prosperar significa que você vai crescer. Quando você falar que ama a sabedoria, você carrega o código, a potência de qualquer coisa. Pablo, eu não sei o que você dá à vida. Eu também não sei, não. Pega a semente e planta. Se eu te der dez sementes diferentes, você não estudou semente, igual o vô da minha esposa. Você vai pegar as dez sementes e vocês vão plantar as sementes. Quando você plantar a semente, vai acontecer algo incrível. Você vai descobrir cada um segundo a sua espécie. Quando você tiver uma ideia, talvez você não saiba o que ela vai virar, porque você não entende a potência que ela carrega. Germina essa ideia. O romper dessa ideia, o prosperar dessa ideia vai te dar um fruto. É o terceiro nível. É quando sai isso aqui, o fruto. Terceira é riqueza. Riqueza é o fruto. Esse princípio aqui é a natureza. Vocês viram mágica nisso aqui? Alguém pode falar que você plantar uma semente na terra é mágica, fazer isso aqui tudo acontecer. Mas não é. A semente carrega a potência. Você vai anotar uma coisa. A semente, que é a sabedoria, ela carrega, é a única coisa na criação que fala com o futuro. O que é a única coisa que fala com o futuro? Semente. É a linguagem do futuro. Eu preciso plantar. Se todos pararem de plantar, nós não falamos mais com o futuro. Nós vamos interromper esse processo e a gente não tem mais comunicação com o futuro. Se você desistir de ter seu filho, o seu DNA não comunica com o futuro. Olha que louco. Se os animais não fizerem cruzamentos, se as sementes não forem plantadas, se você não reproduzir, nós desconectamos do futuro. A geração faz assim, a curva, para de prosperar, que é crescer, desconecta dos frutos e o futuro desconecta. Como falar com o futuro? Com a semente. A semente tem a linguagem do futuro. Quando você vê aquelas três cenas ali, eu preciso de achar sabedoria, que é a semente. Pablo, mas eu quero que tipo de sabedoria? A que você quiser. Tem sabedoria do reino, tem sabedoria humana, tem sabedoria matemática, tem sabedoria de toda a ordem. Lá em Provérbios 4, 7, fala assim, vende tudo o que você tem, em algumas versões está escrito assim, vende o que tem para comprar, adquirir a sabedoria. Tem gente que tem muita terra, mas não tem semente. E tem gente que tem semente e não tem terra. Planta na terra dos outros e prospera. Pegou o código ou não? Tem gente que tem terra, milhares de hectares, só não tem a semente. E tem gente que tem terra, semente e não prospera. Por quê? Porque não planta. Eu vou contar uma das sete leis do universo da prosperidade. Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus dá graça para alguns de prosperar e para outros não. Deixa eu te explicar quem é Deus. Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Você gostando dele ou não, a lei é natural, é um princípio, foi a base para a fundação da terra. E ainda aquele que entender com a clareza que eu entendi, se eu sei conseguir entender, não tem como. Você vai falar, não, é assim, eu tenho que pedir perdão para Deus. Me perdoa por não entender sua obra. A palavra fala, sim, que a criação revela a glória. Contempla. Pablo, como é que você chegou nisso aqui? Você viu de verdade alguém falando isso? Não. Eu comecei a ficar louco olhando para o Salomão. Eu queria entender quem era o Salomão e como ele comprou esse tanto de semente. Se eu te falar que a quantidade de mulheres que o Salomão foi arrumando, foi para caçar demônios. Você imagina ou não? Tem gente que vai pirar. Eu nunca falei isso aqui na internet. O Salomão ficava caçando um por um dos demônios, um por um dos deuses. Ele não ficou de bobeira, caçando, para servir diabo nenhum, não. Ele entrava nessas roubadas tudo, para interpretar tudo o que acontecia na terra. Ele ficava olhando para a água, a água voava para cima da tempestade, ele falava, isso aí é um negócio muito forte. Aí eu olhava para a formiga e olhava para isso. Aí eu descobri um código. Pelo amor de Deus, aprende isso aqui. Chama-se contemplação. Contemplação. Esse é o código do Salomão. Ele só parava na natureza. Leia provérbios depois de assistir essa aula aqui. Ele olhava para a natureza e falava, é isso. Ele não sabia o nome de feromônio, porque o feromônio é o nome que inventamos no percurso. Mas ele falava, que sabedoria é essa da formiga? Não tem chefe, não tem líder, não tem... Ele não falava crachá, porque não tinha na época, eu já falo hoje. Mas olha isso aí, trabalha doidado, certinho, no verão, bateu no inverno. E aí olha para um homem preguiçoso, era assim que era escrito o provérbio. Olha para aquele bando de formiga e vê um preguiçoso passando. Aí ele via outro cara, quando pegava fumaça no olho e falava. Ele já começava a falar do preguiçoso. Provérbios é mostrar os princípios sendo aplicados. É a vida de alguns funcionando e de outros não. Por isso ele fala muito de tolo. Quando você vê eu dando explicação sobre transbordo, também não ouvi da boca de ninguém. Foi um dia num rio, querendo entender como é que funcionavam os rios. As melhores lógicas que eu já descobri da natureza foi fazendo aquela palavra lá, parando e olhando. Meu Deus, não é possível. Isso aqui não precisa ser da NASA, não precisa estudar no MIT, não precisa estudar em Harvard, precisa só ser simples. Jesus deu um código. Ah, e aquelas crianças? O reino é delas. E se vocês não forem como elas, vocês não conseguem entrar. Aí eu fui tirar conclusões. Será que eu preciso ser infantil? Não. Preciso ser simples como criança. A criança olha com muita simplicidade para tudo e você complica demais pelo seu excesso de bloqueio e de trauma. Olha com contemplação e com simplicidade que você vai achar o âmago. É lógico. Faz só isso. Contemplação. Então, a sabedoria é uma semente. Pablo, eu não consigo prosperar. Eu sei porque você não prospera, porque você não tem a semente. Pablo, mas eu tenho a semente. Qual o problema? Você está do lado de corvo. Às vezes, antes de você lançar a semente, o corvo está pegando no bolso. Alguns eram para estar plantando e eles começam a plantar uma semente. Eu não sei se vocês já plantaram, mas é assim que funciona. Vai um na frente, abrindo buraco. Vai o outro atrás, jogando a semente. Se tiver só dois, o segundo tampa. Se tiver o terceiro, o terceiro tampa. Às vezes, a gente vai plantar milho e a gente planta milho cruzado. Duas sementes juntas. E aí, a gente vai, ou então a gente vai com uma matraca, enfia na terra. E vai fazendo isso. O que acontece? A maioria dos senhores, por não entender a exponencialidade que uma semente carrega, faz o seguinte. Você planta. Aí vem um corvo. Você já começa... Só de você parar para olhar o corvo, você vai deixar de plantar uma carreira gigante. Aí você olha... Quando é feio, o corvo pega aqui. Você com a aljava, que era para ter lança, flecha, está cheio de semente carregada. Aí você olha para o corvo, o corvo roubou uma semente. Você larga a plantação e vai atrás. E fica dias atrás desse corvo. E eu não admito, isso é injusto, eu trabalhei. Continua plantando, amigo. Quando você entender o que é prosperar, o que é riqueza, uma semente volta mil. A que você correu atrás, já foi. Quando você começa a entender também, outra coisa muito grave que você vai aprender no meio do caminho, é que a natureza tem a sua própria parcela nas perdas. Quando a palavra diz assim, Deus alimenta os pássaros. Que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. A própria natureza é dona daquilo que você está fazendo.